Música Música Sequência respeitada, império musical, império musical, império musical e a sequência respeitada Eu estou bonitinho, eu vou gravar baixo o som, sem distorção mesmo, né? Olha aí, olha aí, a mão boa hoje Olha aí, meu outro Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown Alguém erra em que junta a galera A disputa aí quem tem o 4K, mas arrebentando Sequência respeitada, império musical, império musical, império musical e a sequência respeitada Canal Júnior HB, esse sim é referência no recorde paraense Música Abri meu olho, abri meu olho, abri meu olho Deixa o pau quebrar, deixa quebrar, vai! Atenção baladurismos Aqui no São Baladurinha Berg A insuma é exclusiva É que você tem Ele é o mister Dá um segurazinho, vai Ele é o mister Pra DJs E deixa um palco Pra deixar quebrar Súnior HD A qualidade faz a diferença Ele é o mister Pra DJ Deixa o palco Ebra Não mata o que a graça O que a luz É de onde está Ele Zumbi lá só Caldo de cala Marcos que vai pagar Eu tenho sempre 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 Levando, vamos aí de 80 para a Edicina Vamos juntos, papai Olha a missão, Jerônimo Alô, Vicente, pude esconde DJ Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown Jam, bam, bam Jam, bam, bam Jam, bam, bam, bam Jam, bam, bam, bam Jam, bam, bam Vamos, Vicente Ele é o musica, DJ Deixa o pau quebrar 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 Não importa o que você gosta Não importa o que você gosta Não importa o que você gosta Nem você deixa eu deixar não E o que? Na 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 Mais uma exclusiva, Pega o musical, Pega o musical, Uma comissão só pra ti, pequena! Vamos lá! Vem! Tchim, Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown, Aí, seu pé! Uma camisa na pequetão, Arruba, pra quê? Do world corruption, Vem pro lei, Alô, Cacá! DJ Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown, Mais uma exclusiva, Pega o musical, Pega o musical, Pega o musical, Arruba! Uma comissão pra ti, Uma comissão pra ti, Uma comissão pra ti, From his father, A lua no conservante, A lua no conservante, And it was so big, Pega o musical, 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 Pega o Даже, All the youths cycle is true, As life plates hochchrites, Dare a head... Gave a bis! All the youths cycle is true! A lua noöl metida pelas águas! O que é isso? Rumo. Rumo. Música. Vem, arruma aí. Mister Brown. Mister Brown. Mister Brown. Mister Brown. Ei, Rosie. Ronda e o saco extrema. A malagação tem um badão, hein? É porque eu tô anunciando a festa do dia oito. Eu tô do. Me senti que me segura. É minha parte do acudo. Ei! Mister Brown. Mr. Brown, Mr. Brown Arrumação para ti, confusão Arrumação para ti 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 Arrumação para ti